Sente o ronco do motor, eu passei foi de Ducati Na garupa mais bela, desci na favela, tipo o casal Bonnie e Clyde É que Deus me abençoou, com a Baking e dois escape Invejoso, fica atacado porque tem mais de uma na minha garagem E pra aqueles que quis meu regresso, viu que na vida só tive sucesso Na intenção de me ver cair, sigo invicto só no progresso E pra aquelas que me desprezou, hoje viu como o mundo girou Na intenção do interesse, elas me chamam até de amor Na intenção do interesse, elas me chamam até de amor É o Bio Rocks, tá querida? É mais uma produção que vira... Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem É o Bio Rocks, tá querida? É mais uma produção que vira... Sente o ronco do motor, eu passei foi de Ducati Na garupa mais bela, descer na favela Tipo o casal Bonnie e Clyde É que Deus me abençoou Com a Baking e dois escape Invejoso, fica atacado Porque tem mais de uma na minha garagem E pra aqueles que quis meu regresso Viu que na vida só tive sucesso Na intenção de me ver cair, sigo invicto só no progresso E pra aquelas que me desprezou Hoje viu como o mundo girou Na intenção do interesse, elas me chamam até de amor Na intenção do interesse, elas me chamam até de amor É o Bio Rocks, tá querida? É mais uma produção que vira... Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem Então desce mais uma Ciroc, vamo blindar o dia de hoje Que a noite já tá garantindo os cartão vadis, que as bandidas se envolvem É o Bio Rock, tá querido? É mais uma produção que vira mídia A gente vai ter uma produção que vira mídia